Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, prezados amigos e amigas, queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil, que costumam nos acompanhar aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O tal defeito Lula, a mexida que a presença do Lula deu no companheiro Fernando Marques do cenário político do país é uma coisa talvez muito maior do que a gente imagina. O efeito Lula, gente, o significado da possibilidade real, não só do Lula ser candidato, mas do Lula voltar a governar o Brasil, ela mexeu em todas as peças do tabuleiro. E a verdade, gente, que tem muita gente que ainda está totalmente atarantada, atarantada, sem saber explicar, porque cadê os editorialistas que diziam o Lula acabou, o Lula morreu, cadê a Vera Magalhães, cadê a Vera Magalhães que dizia, por que levaram o Lula na roda-viva? O Lula é passado, o Lula não é mais player, o Lula é mais player, o Lula não é mais notícia, o Lula é coisa do passado. Como explicar para os seus leitores que tudo aquilo que eles diziam era mentira? Como explicar? Como justificar para as pessoas que aquele herói nacional chamado Sérgio Moro, Deltando Dallagnol, na realidade eram fumaça, fraudes, que de heróis não tinham nada, que na realidade era um grande embuste, um grande embuste, que a Lava Jato na realidade acabou se transformando num grande jogo de manipulação? Como explicar para as pessoas que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o Lula não teve direito a um julgamento justo? Agora, vejam bem, companheiros e companheiras, nós temos que estar muito atentos, nós temos que estar extremamente vigilantes, nós temos que ter uma atenção muito especial para essa sessão que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal no dia 14. Essa sessão do dia 14, gente, onde o pleno do Supremo Tribunal Federal, onde o Fux pautou no pleno o recurso da PGR contra a decisão do Fachin, são muitos os interesses que estarão em jogo nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os interesses daqueles que patrocinaram o golpe, o medo do Bolsonaro em enfrentar o Lula. essa sessão do dia 14, ela é uma sessão que terá uma importância enorme, uma importância enorme. aí a XP ontem, XP ontem, que é uma consultoria do mercado, publicou uma pesquisa e o Lula aparece nessa pesquisa na frente, tanto no cenário do primeiro turno quanto no cenário do segundo turno. Aí eu pergunto pra vocês, isso foi capa hoje? Pega a zero hora aí, gente. Pega a zero hora, vê se a capa da zero hora é. Lula aparece na frente das pesquisas. Vejam pra mim aí se a capa do Estadão, se a capa do G1 é essa. Lula dispara, Breno, José, Santa Rosa, Lula, a subi a dianteira. já é, já está aparecendo nas pesquisas como favorito pra ganhar as eleições em 2022. Vocês viram algum jornal que que deu isso como matéria de capa hoje? Por quê? Por que uma pesquisa do próprio mercado que aponta Lula na frente das pesquisas? Não tem o destaque, não tem o destaque que deveria ter? Não tem interesse jornalístico? Coloque pra mim aí a hashtag Lula presidente. Coloque pra mim aí a hashtag Lula presidente. Coloque a hashtag Lula presidente. Coloque a hashtag fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Lula presidente. Coloque a hashtag fora Bolsonaro. Esse episódio de hoje ele só reforça o doir a importância de que a gente ele só reforça a importância da gente fortalecer a nossa rede. Fortalecer a nossa rede. O desafio hoje da gente encontrar mecanismos e formas de fazer com que a nossa versão que a nossa narrativa que as informações que nos interessam chegar até as pessoas é absolutamente estratégico e decisivo para qualquer projeto de futuro que nós possamos ter. Vou repetir. A questão da comunicação hoje ela se torna estratégica para qualquer projeto de poder que nós queremos construir. Nós queremos construir. Você, meus amigos, meu amigo, minha amiga que está ligado conosco você já deu o seu like hoje você já curtiu você já curtiu você já informou a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão você já fez esse contato conosco pois é quando eu falo em fortalecer as nossas redes eu falo também na sua participação eu falo também no seu envolvimento eu falo também na maneira como você você precisa ser um agente dessa transformação dessa mudança Lula é presidente e aqui, gente aqui não tem robô aqui não tem robô aqui quem está presente são militantes aqui ninguém está ganhando dinheiro aqui ninguém está ganhando dinheiro que o Paulo Renato aqui ninguém é robô aqui é o povo do Lula o efeito de Chapecó esse é um 7-1 esse é um 7-1 gente por gentileza me informem a cidade a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão olha o Mário Rossini Mário Rossini muito obrigado Mário a Rádio Gaúcha o programa Timeline há poucos minutos atrás deu um longo espaço para o analista político defender a terceira via especificamente aquela do Ciro Dória Marina Amoedo do Seno Huck e isso é um jogo da grande mídia da mídia corporativa Mário a Rádio Gaúcha a Rádio Gaúcha a nossa Rádio Gaúcha a principal rádio do Estado do Rio do Sul do meu ponto de vista hoje está à direita da Globo a Rádio Gaúcha hoje está à direita da Globo a Rádio Gaúcha hoje é a expressão do antipetismo do preconceito ao Lula a Rádio Gaúcha tem medo tem medo que o PT volte a governar pelas relações que ela estabeleceu com o bolsonarismo e agora ela tenta de todas as maneiras desembarcar 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 do bolsonarismo como muitos outros Mário como muitos outros também tentam fazer o que tem de gente agora esse manifesto mesmo esse manifesto pela terceira via vamos lá o Dória votou em quem? votou no bolsonar o Moro votou no bolsonar o Amoedo votou no bolsonar o Hulk votou no bolsonar o Mandetta votou no bolsonar o Dória votou no bolsonar o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite votou no bolsonar e o Ciro e o Ciro o Ciro foi pra Paris o Ciro foi pra Paris então é o seguinte há uma terceira via nós não somos responsáveis pela situação que o Brasil tá vivendo mas como assim? votaram em quem? votaram em quem? tinham oportunidade de impedir meu caro Bruno meu caro Bruno de Rio Grande tinham oportunidade de impedir que o Brasil caísse na mão da extrema direita tinha oportunidade de impedir que o PT fosse excluído da possibilidade de voltar a governar o país com a idade preferindo entregar o país pro Bolsonaro e pros filhos do Bolsonaro e agora nós somos a terceira via nós não somos responsáveis como não são responsáveis gente? eles não são responsáveis tiveram uma participação direta muitos deles foram arquitetos do golpe que tirou a Dilma bajuladores da Lava Jato bajuladores da Lava Jato do Sérgio Moro ajudaram a a construir um discurso preconceituoso permanentemente contra o Lula e agora querem o que? César Teles querem o que? gente ó quem ainda não colocou a hashtag aí Lula presidente coloque a hashtag Lula presidente quem ainda não me disse a cidade de onde acompanha a nossa transmissão me diga a cidade quem quiser mandar um superchat pelo Youtube e envia o superchat pelo Youtube envia o superchat pelo Youtube e eu tenho que dar risada pesquisa XP ontem aparece o Lula em primeiro lugar Lula o Lula na frente das pesquisas pega uma zero hora tá vai tá na capa cadê a pesquisa gente? pega o Estadão cadê a pesquisa? pega o G1 cadê a pesquisa? tudo escondidinho tudo escondidinho tudo escondido o Lula ainda nem tá governando o Lula ainda nem tá governando e o Lula fala com o presidente da fala com a China fala com a Índia fala com o G8 fala com o G20 entrou no debate da vacina entrou no debate sobre a questão da fome e o Lula nem tá governando ainda rapaz a dor de cotovelo que deve ter dado gente a dor de cotovelo eu não sei se dor de cotovelo mata eu não sei se dor de cotovelo mata acho que tira sono minha querida Ana Maria minha querida Ana Maria e sapucaia que tá aqui conosco grande liderança do nosso partido eu não sei se dor de cotovelo mata eu acho que não mata mas tira sono tira sono aquela entrevista do Lula com o Reinaldo Azevedo aquela entrevista do Lula com o Reinaldo Azevedo a gente deve ter tirado o sono de muita gente aquela Vera Magalhães uma vez eu uma vez perguntaram pra Vera Magalhães Vera por que que tu convida todo mundo pra vir no Roda Viva por que que até o Cé do Borogodó já veio aqui no Roda Viva e por que que vocês nunca convidaram o Lula pra vir aqui no Roda Viva ela respondeu o Lula não é mais player o Lula não é mais player o Lula é passado o Lula é passado o Lula não não existe mais o Lula não é mais player o Lula não é mais player aí o Lula hoje voltou pro cenário político internacional ajudando a a imprensa internacional a construir uma opinião sobre o que tá acontecendo hoje no Brasil entrou com força no debate sobre a vacina entrou com o debate sobre a fome se dirige ao Biden se dirige ao ao presidente da China é entrevistado na CNN internacional cada entrevista do Lula tem uma repercussão enorme e aí e aí e aí gente parte da imprensa brasileira insiste nessa tese boba nessa tese boba de que a não Lula morreu no ano passado Sérgio Oliveira o que tu acha dessa Sérgio eu quero que vocês tenham a gentileza de me informar a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão Alessandro está dizendo o gás de cozinha pode aumentar 30% obrigado Alessandro o gás de cozinha pode aumentar 30% me digam a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão como é que está chegando aí a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo você está aqui na rede da resistência eu sou deputado federal Paulo Pimenta nós estamos aqui comentando com vocês um fato curioso um fato curioso quer dizer o Lula aparece em primeiro lugar nas pesquisas e as pesquisas desaparecem e as pesquisas desaparecem então realmente é uma coisa diferente a mídia não tem interesse que as pessoas saibam o que deu o resultado da pesquisa minha amiga Márcia de São Bernardo do Câmara meu amigo Clayton Machado de Porto Alegre minha amiga Maria Conceição de Ribeirão Preto quem quiser mandar um superchat pode mandar um superchat Rosi está direto de Porto Alegre o áudio e o vídeo estão bons Rosimélia Lousada também é de Porto Alegre Fábio Nelman Esteio Rio Grande do Sul Fabinho é o povo brasileiro que se encontra na rede da resistência Gilberto Oliveira de Itaguarnituba São Paulo o Benildo Teixeira de Frentas Bahia cidade governada pela prefeita Moema Gramacho Genário Oliveira Idaiatuba São Paulo Lindoínas Rio de Janeiro Adriana Boana Jornata Campanho Pimentas aqui falou da Itália Adriana Magna Bezerra Israel Travassos João Pessoa Ivaldo Andrade Itapetinga Bahia Gilson Santana Arco Verde Pernambuco Luciano Rio Formoso Pernambuco Lucas Rios da Silva Manaciri Santos Fortunato Cariacica Espírito Santo Rapaz Muito legal Adriana Está em Roma Na Itália Adriana Magna Bezerra Muito obrigado Pelo prestígio Meus amigos E minhas amigas A Cássia Pergunta E o Freixo Será que sai do PT? Sai do PSOL? A imprensa Está especulando Meu amigo Freixo Freixo Tem uma declaração Que eu concordo O PSOL Deve somar Conosco Para formar Uma frente De centro-esquerda Do país Mas Teve Teve gente Que não Não gostou Teve gente Que não gostou Grande César Braga Salvador Eliseu Brito Manaus Ali do Simão Guatambu Santa Catarina Meu amigo Mauro De Londrina No Paraná Fátima Leonardo Santa Maria Maria Parecida Nicoloso Santa Maria Os Nicoloso São lá De perto De Camobi Da Da Região De Bolsonaro Está rasgando O rabo De raiva Quem manda É Bolsonaro Está Gente O O Bolsonaro Gente Ele Ele Está meio Descontroladão Ele Está meio Descontroladão Ele Está meio Descompensado Manaquiliano Amazonas Obrigado Lucas Uruguaiana Jaime Dos Santos Uruguaiana Muito bem Vindo Roque Chaves Eu 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 Limco Tá meio Ela Discorno Meio Descompensadão Ele Tá Descompensadão Tá Bom Gente Então Grande Abraço Mais tarde A gente Volta Um Abraço Coloque O like que coloca a cidade.